Olá alunos do site Direito em Tela, nossa aula de hoje é sobre Dolo, artigo 145 e 146 do Código Civil. Nós já estudamos que existem cinco tipos de vícios do consentimento, o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. A nossa aula de hoje é sobre o vício do consentimento dolo, que vai do artigo 145 ao artigo 150 do Código Civil. Cuidado para não confundir com o dolo do direito penal. Esse aqui é o dolo do direito civil, que é um defeito do negócio jurídico, um vício do consentimento denominado dolo. Ocorre o dolo quando uma pessoa de má fé, de forma ardil, maliciosamente engana outra pessoa para obter vantagem em um negócio jurídico. No dolo uma pessoa de má fé engana a outra e induz a outra em erro. Não devemos confundir o vício do consentimento erro com o vício do consentimento dolo, porque no erro a pessoa se engana sozinha e no dolo alguém engana a pessoa, alguém induz a pessoa ao erro. Hoje nós vamos estudar o dolo principal, que pode anular o negócio jurídico, que está no artigo 145 do Código Civil, e o dolo acidental, que não anula o negócio jurídico, que está no artigo 146 do Código Civil. Vamos começar com o dolo principal. O dolo principal vicia o negócio jurídico e faz com que ele possa ser anulado. O dolo principal é aquele que foi a causa determinante da realização do negócio jurídico, influenciou diretamente na realização do negócio jurídico, pois se não fosse o dolo, a outra pessoa não teria realizado o negócio. O artigo 145 determina que são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Aí está a razão determinante da realização do negócio jurídico, quando o dolo for a causa da realização do negócio jurídico. Vamos ver um exemplo de dolo principal. João comprou de José uma loja de uma franquia de perfume. José apresentou várias planilhas de faturamento para João. Posteriormente, João descobriu que as planilhas que José apresentou eram falsas e que o faturamento era muito inferior ao apresentado por José nas planilhas. Então, qual foi o dolo? O dolo foi a apresentação das planilhas falsas por José. Qual foi o dolo principal? Foi o dolo que influenciou diretamente na realização do negócio jurídico. Foi a causa determinante para a realização do negócio jurídico, pois se não fossem as planilhas falsas, João não teria comprado a loja. Qual a consequência jurídica? Se João conseguir provar que houve o dolo por parte de José, o negócio jurídico, ou seja, a compra da loja, poderá ser anulado. Um outro exemplo. João foi transferido de seu emprego para uma nova cidade. Assim que João foi transferido, procurou uma casa segura para comprar nessa nova cidade. João comprou a casa de José, que lhe garantiu veementemente que essa casa jamais tinha sido alva de roubo ou de assalto. Só que já no primeiro mês, João foi assaltado em sua nova casa e ao lavrar o boletim de ocorrência, ele descobriu que essa casa já tinha sido assaltada várias vezes no último ano. Então qual foi o dolo? José garantiu que a casa jamais havia sido alvo de roubo. Qual foi o dolo principal? O dolo influenciou diretamente na realização do negócio jurídico. Foi causa determinante para a realização do negócio jurídico. Pois se João soubesse dos roubos, ele não teria comprado a casa. Qual a consequência jurídica? Se João conseguir provar o dolo por parte de José, o negócio jurídico, ou seja, a compra da casa, poderá ser anulado. Agora vamos estudar o dolo acidental previsto no artigo 146 que diz o dolo acidental só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então podemos observar que o dolo acidental não vicia o negócio jurídico, pois ele não foi a razão determinante para a realização do negócio. No dolo acidental, mesmo que a pessoa soubesse do dolo, ela teria realizado o negócio jurídico, só que em outras condições, em condições mais favoráveis a ela. Por isso que a consequência do dolo acidental não é a anulação do negócio jurídico, mas sim a satisfação das perdas e danos. A pessoa que sofreu o dolo acidental não vai alegar o dolo acidental para anular o negócio jurídico, somente vai alegar o dolo acidental para requerer o que ela perdeu ou deixou de ganhar. Vamos ver um exemplo de dolo acidental. João queria muito comprar um imóvel que ficava ao lado da sua casa, que pertencia a José. João guardou o dinheiro e comprou o imóvel por 500 mil reais. Só que no contrato, José fez questão de constar que o imóvel possuía 400 metros quadrados. Posteriormente, ao medir o imóvel, João descobriu que o imóvel possuía apenas 320 metros quadrados. João verificou que houve o dolo de José, mas João não pretende anular o negócio jurídico, pois mesmo que ele soubesse que o imóvel possuía apenas 320 metros quadrados, ele teria comprado o imóvel mesmo assim. Então, qual foi o dolo? José fez constar no contrato que o imóvel possuía 400 metros quadrados, apesar de ele saber que o imóvel somente possuía 320 metros quadrados. Qual foi o dolo acidental? Foi o dolo que não influenciou diretamente na realização do negócio jurídico, pois se João soubesse da verdadeira metragem do imóvel, teria comprado o imóvel mesmo assim. Qual a consequência jurídica? João ajuizou uma ação, mas não para anular o negócio jurídico, pois ele queria comprar o imóvel. Ele apenas pretende as perdas e danos, ou seja, ele pretende um abatimento no preço, já que ele pagou pelo 400 metros quadrados e na verdade recebeu só 320 metros quadrados. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Ocorre o dolo quando uma pessoa de má fé, de forma ardil, maliciosamente engana a outra pessoa para obter vantagem no negócio jurídico. Nós temos dois tipos de dolo, o dolo principal e o dolo acidental. O dolo principal ocorre quando o dolo foi a causa determinante da realização do negócio jurídico. Por esse motivo, o negócio jurídico poderá ser anulado, caso o dolo fique provado. Já o dolo acidental não foi a causa determinante da realização do negócio jurídico, pois se a pessoa soubesse do dolo, teria realizado o negócio jurídico mesmo assim, só que em condições mais favoráveis a ela. Por esse motivo que o dolo acidental não anula o negócio jurídico, ele somente obriga a satisfação das perdas e danos. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos, e inscreva-se no nosso canal.